Teus olhos são duas contas pequeninas Com duas pedras preciosas Que brilho mais que o ar São eris guias do meu caminho escuro Cheios de ilusão e dor Que será que eres Solvesse o que representam pra mim Fazendo com que eu prossiga feliz Ai amor A luz dos teus olhos A luz dos teus olhos São eris guias do meu caminho escuro Cheios de ilusão e dor Que será que eles Solvessem o que representam pra mim Fazendo com que eu prossiga feliz Ai amor Amor A luz dos teus olhos Amor 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 Obrigado.